E aí galera, Emerson Brasa, novamente nada com mais um bandolim bonitão aqui pra você que tá comprando pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, esse aqui é o TMC 1017, beleza? Esse aqui tá em Jacarandá, bonitão aqui, acabamento bonito, perolado aqui, tampo maciço, beleza? Empinho, pode ver acabamento zero bala, bonitão aí, ó. Você pode comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Não vou tirar o som desse bandolim que eu ainda não sei tocar o bandolim, mas um dia eu toco, beleza? É isso aí galera, valeu, valeu!